Oi gente, tudo bem? Beleza mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai reagir a Feiticeiro Imortal, Hakari Kinji do Anyrap, que é do Jujutsu Kaisen, não é Jujutsu Kaisen? Hakari? Esse vídeo saiu há pouco tempo, eu tenho reajuda muito vídeo mais antigo que vocês estão me mandando, não mais antigo, mas tipo assim, vídeos de meses atrás, 3, 6, 9 meses, porque não eu entrei nessa brincadeira da música aí que há pouco tempo, então eu tô reagindo algumas coisas antigas também que eu não reagi ainda, mas quando eu paro pra reagir a coisas novas também, sempre quando tem uma coisa nova eu tento dar uma encaixada no meio de todos os outros vídeos que eu tô gravando, né? Agradeço bastante os comentários aí, continuem comentando, continuem comentando aí porque eu sempre vou reagir nas coisas, agora você pode ir na aba daqui do canal, tem aba comunidade e tem um post lá com todos os vídeos que vai sair na semana, então tem todos, vai ser sempre de segunda a domingo, aí quando chegar no outro domingo, eu posto, no domingo ou na segunda, eu posto da próxima semana, então você vai saber o que vai sair pela semana inteira, porque vocês acabam pedindo vídeo, às vezes até tá gravado e vocês não sabem o que tá aí, eu também não falo, então não tem como saber, então agora tem lá uns vídeos, uma programação de todos os vídeos da semana, tá bom? Dá uma olhadinha na aba comunidade aqui do canal e vai ter lá uma foto com tudo. Unwrap, gosto muito, vamos ver o que tem aqui pra nós, não é mesmo? Caso você não assiste no canal, se inscreva, deixe seu like aqui, ajuda bastante, me segue no Instagram, na descrição do vídeo tem o link do meu Linktree, com vários links meus, onde você pode ajudar o canal, tem o meu apoias também e também tem o link da minha Twitch, pra você largar um sub gostoso lá no peito do teu pai, no caso sou eu, e vê eu jogar nos jogos lá de vez em quando, então me segue lá também e deixa um sub, caso você tenha sobrando um primezinho lá que ajuda bastante, tá bom? E vamos assistir o vídeo. Si, o que é isso de fundo? É um efeito, né? Parece um teclado? Tá no fundo Flow dele é muito bom, né? Veio esse Mas não veio o batido alto, veio um beat e ele muta, o beat, depois, né? Ele é um beat mutado depois, assim, né? Tudo bom Parami! Muito bonito, tá muito bonito esse, mas assim, tá muito, muito bonito esse clipe. Todos os vídeos hoje em dia, a galera capricha absolutamente, tudo muito bonito, mas esse aqui, eu gosto muito das coisas que ele tá usando, né? Vocês perceberam as coisas aqui do canal, são tipo tudo rosa e tia, né? Esse azul clarinho aqui, que tá passando aqui, ó. E esse rosa que tá passando aqui, são as mesmas as cores do canal, então... Esse clipe é tudo assim, né? São as duas coisas que eu gosto muito. Tá muito, muito bonito. E aí, as duas cores, viu? É uma combinação de cores muito bonita, por acaso. O que é isso? Eu gosto... Eu tenho um problema com... Um problema não, né? Eu gosto muito. Com quebra de beat, com... Eu não sei como é que dá o nome disso. Esse breakdown, né? Que não é um breakdown, porque o breakdown você teria que ter um metal ali. Mas esse breakdown no beat, né? Um break no beat que faz um... É só uma batida, né? É só uma ritmada de um jeito específico. É só uma batida ritmada, mas eu gosto muito. É só uma batida. É só uma batida. pode ser brincadeira a cara e seu sortudo eu não sou covarde se for matar o rei eu vou fazer isso enquanto hoje é né a velocidade e força e combate me trouxe o limite mas a cara espera porque seu tempo acabou, perdeu quando mergulhou até que lutou muito bem mas o combate terminou e aí terminou nada, eu tenho 5 segundos você conseguiu um metal, um breakdown, essa coisa doelida eu perdi meu braço esquerdo, mas só de paz e me foda, como você vem dessa luta é que eu sou um cara, a sorte tá lançada, qual de nós é que a primeira expansão ativada, arrebentando feito sério como você vem dessa luta, é que eu sou um cara, a sorte tá lançada, qual de nós é que a primeira expansão ativada, arrebentando feito sério durante 4 minutos você põe no pau vai ser sequência de imunão você chama de imunão check e post ativa a posta bem sucedida benefício o que está e energia infinita uu 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 prepara seu funeral que a cara está imortal eu assisti o o jutsu kaizen já acabei faz um tempinho esse cara é do mangá porque eu não eu fiquei olhando e falei assim não lembro dele no anime memória não é muito boa como vocês sabem mas quando eu esqueço porque eu assisto um bocado de coisa eu confundo o nome, confundo o personagem eu não lembro dele no anime então deve ser do mangá né eu não assisti ainda, deve ser a segunda temporada que vai vir realmente não conheço o clipe dessa música é muito bonito gostei muito todos os clipes são muito bonitos mas esse aqui sei lá tem uns que se destacam a mais do que os outros esse aqui eu achei lindo demais assim tipo queria ser capaz de fazer talvez seria mas eu teria que parar para fazer algumas coisas que eu não sei fazer em graphics eu gostei muito da batida eu fiquei tem umas horas que eu fiquei tipo meio olhando assim para o lado e eu estava pensando só na batida é porque apesar de ser um beat de hip hop e umas partes assim de trap tinha um uma vibe no ritmo que estava no ritmo de fundo não mas na ambiência no ritmo não sei de fundo que me lembrava meio que umas músicas dos anos 2000 ali o que provavelmente não foi a referência mas me lembrou de qualquer modo na minha cabeça fez sentido muito obrigado como sempre aos comentários de todo mundo obrigado a todo mundo que está seguindo reagindo como eu falei vai lá na nova comunidade tem os vídeos todos que vão sair na semana e agora caso você não tenha visto ainda deixe seu like que ajuda bastante me segue aí no canal caso você não seja inscrito aqui ainda me segue lá no instagram também e na descrição do vídeo tem um link do apoia-se o meu link do meu link o link do ok e também o link da tweet para você ver ela jogando o negocinho tá bom e a gente vê no próximo vídeo valeu tchau Tchau, tchau.